DJ Christian, criticado por uns, admirado por outros. Tu quer o tal do DJ Christian, piazão do som automotivo? As tomatas velhas estão tudo equipadas aqui com o DJ Christian, subindo até em Pinheiro pra escutar o DJ Christian, o pior tá por demais, né, até nas colônias estão escutando. DJ Christian, vários me criticam, poucos me conhecem. É se eu fiz pras morena e pras loira do olho azul. É se eu fiz pras morena e pras loira do olho azul. Vai começar o duelo, qual que treme mais o... O DJ Guga tá mandando pras mina que representam. O Guga tá mandando pras mina que representam. Ela viu o DJ Guga, ficou cheio de tesão. Ela viu o DJ Guga, ficou cheio de tesão. Sentou, ficou, parou com a mão no chão. Sentou, ficou e já parou na posição. Fico, fico, brigava todo dia com a dona. Por ir pra Colômbia toda semana. Colômbia. O ruim é que era fofoca demais. Ela acreditava. O jeito foi ter que virar o jogo. DJ Cristiano, apoio Planeta dos Baixos. Unidos por uma arte proibida. Não, não, não troco minha favela por nenhuma. Já fui feliz com ela. Fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela. Estou nunca vindo em mim. Já fui feliz com ela. Fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela. Estou nunca vindo em mim. Estou nunca vindo em mim. Já fui feliz com ela. Fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela. Estou nunca vindo em mim. Estou nunca vindo em mim. Estou nunca vindo em mim. Música Briga, briga, brigava todo dia com a dona Por ir pra Colômbia toda semana O ruim é que era fofoca demais E ela acreditar O jeito foi ter que virar o jogo Mudar meu estado sobre ele de novo Desculpa, mas isso não dá Não troco minha favela, fuleiro Vai, chuchuca, vai, chuchuca Vai, vai, chuchuca O pilso do essa no baile Ela já vem com a sua potraga Vai, 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 vai Vai, 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 vai para a nossa puta, vai, 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 vai para a nossa puta, vai É Piu É o DJ Kookie É o DJ Kookie Nós é o demônio Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero DJ Gug é o piloto e o Pia é o copiloto O Gug é o piloto e o Pia é o copiloto Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro Piranha, tu quis o céu, tu tá do céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá do céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Só sofre de amor, quem não curte o baile do DJ Kool Vai no funk à vontade Deixa a timidez de lado, puxa a mig e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar Deixa a timidez de lado, puxa a mig e vem dançar Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer